E a chuva já chegou no Vale do Aço causando estragos, viu? Recebemos registros de incidentes por causa da força do vento e da chuva. Na cidade de Coronel Fabriciano, o telhado de um imóvel foi arrancado pela força do vento e a chuva está ainda atingindo a região lá do Vale do Aço. Você vê imagens do estrago causado, diz que puxou também placas, outdoor, caiu bastante coisa. Foi um estrago realmente, não temos informações de feridos. Tomara, graças a Deus, que não tem ninguém ferido. Realmente foi só um susto, olha só que destruição, que coisa, viu? Vamos ouvir o áudio, vamos ouvir o áudio da narração dos moradores. Ó mãe, dá notícia mãe, olha aqui, olha aqui em frente a loja, caiu tudo. A biboca cai em cima de mim, por dois minutos não caiu, misericórdia, foi babado. Hoje é tarde, viu gente, agora há pouco, na verdade, não é finalzinho da tarde. Nós estamos já há alguns minutos no ar, 7h33 agora. Isso foi aí por volta de 18h30, então você vê que já estava escurecendo mesmo na cidade de Coronel Fabriciano, com o vendaval que atingiu a cidade agora à tarde. Obrigado. Obrigado.